É muita bala, é muita bala, muita bala no coro É muita bala, é muita bala, muita bala no coro É muita bala, é muita bala O papo tá dado, já foi confirmado, o TL que falou No complexo do caju, os culacho acabou Porque é onde só tem cria, não se cria vacilão Porque aqui é um pelo outro, e todos pelo paizão E pra tentar tirar da gente, vai ter que lutar demais E quem fecha com coroa, no caju não pisa mais Todo dia o crime enrola, firma cada vez mais forte De repente o blindado imbicou, o sardinho era o x9 Mas o bonde tá unido, pronto pra qualquer missão O G3 vai cantar firme, quem vem é com os alemão E se o Godão, se o Neneco, tenta se aventurar Eles podem até vir, difícil vai ser voltar Se abrigaram lá na penha pra viver de doação Pode juntar quem quiser Esse EP, esse EP, esse EP tá pesadão Esse EP, esse EP, esse EP tá pesadão É que é que os cria tão na pista e no caju a bala voa Trapa do TL, trapa, trapa do TL Cheio de ódio do coroa Cheio de ódio, cheio de ódio, cheio de ódio do coroa É que os cria tão na pista e no caju a bala voa Trapa do TL, cheio de ódio do coroa Trapa do TL, cheio de ódio do coroa E aí 2P do Dendê, taca a tinta na rajada Porque 20 é pouco É muita bala, é muita bala Muita bala no coroa É muita bala, é muita bala É muita bala, é muita bala Muita bala no coroa É muita bala, é muita bala O papo tá dado, já foi confirmado O TL que falou No complexo do caju Os culacho acabou Porque é onde só tem cria Não se cria vacilão Porque aqui é um pelo outro E todos pelo paizão E pra tentar tirar da gente Vai ter que lutar demais E quem caixa com coroa No caju não pisa mais Todo dia o crime enrola Firma cada vez mais forte De repente o blindado imbicou O sardinha era o x9 Mas o bonde tá unido Pronto pra qualquer missão O G3 vai cantar firme Quer vir é com os alemão E se o Godão, se o Neneco Tenta se aventurar Eles podem até vir Difícil vai ser voltar Se abrigaram lá na penha Pra viver de doação Pode juntar quem quiser Esse EP, esse EP, esse EP tá pesadão Esse EP, esse EP, esse EP tá pesadão É que os cria tão na pista E no caju a bala voa Tropa do TL Tropa, tropa do TL Cheio de ódio do coroa Cheio de ódio, cheio de ódio Cheio de ódio do coroa É que os cria tão na pista E no caju a bala voa Tropa do TL Cheio de ódio do coroa Tropa do TL Cheio de ódio do coroa Obrigado.